Cristiana Vidigal, Superintendente Executiva da Bradesco Saúde, esteve presente no LC Summit 2023 para falar sobre o atual momento do mercado de seguro-saúde, além de como os corretores podem ampliar sua atuação no setor. Estive aqui no painel de produtos da Convenção da Loja Corp para falar com dicas para vocês corretores, falamos aí das melhorias previstas para o sistema da emissão expressa, demos dicas dos diferenciais de produtos da Bradesco Saúde e não podíamos deixar de falar do momento econômico que o setor está passando. Na ocasião, a Executiva também apresentou sobre melhorias nos processos da Bradesco Saúde, além de diferenciais dos produtos e dicas para os corretores.